O que vai acontecer? Já está no ar Enquanto há romance entre os dois Desastres vão chegar Nesta noite o amor chegou Chegou pra ficar E tudo está Em harmonia e paz Romance está no ar São tantas coisas a dizer Mas como lhe explicar O que me aconteceu? Não vou contar Se não vai me deixar O que é que ele esconde E não quer revelar Pois dentro dele o rei existe Mas que não quer mostrar Nesta noite o amor chegou Chegou pra ficar E tudo está Em harmonia e paz O amor está no ar Nesta noite o amor chegou E vem neste lugar Para os dois Cansados de esperar Para se encontrar Final feliz Escrito está Que má situação Sua liberdade Está quase no fim Domado está Leão Prova something Mãe Tomado está